Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Mônica Machado e eu começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Flávio Gólico e o seu livro A Sombra do Leste. Flávio Gólico mora no Rio Grande do Sul, é policial, tem 32 anos e seu escritor favorito é Tolkien. Já o seu livro chamado A Sombra do Leste, em uma era onde a paz reina entre os cinco reinos do continente de Elendel, tudo pode estar prestes a mudar. Guílios, o rei do reino de Atíria, trava uma constante batalha política para manter-se no trono. Sua honra antes inabalada, puiu quando Velkan, seu filho e príncipe herdeiro, resolveu abandonar o reino para alistar-se na Ordem dos Camuflados de Myer, soldados sem bandeiras, responsáveis pela defesa do continente. Pressionado por lordes e conselheiros, agora deve escolher que caminho seguir e arcar com o resultado que suas escolhas possam trazer para sua rainha e filhos. Longe dali, o terrível lorde pirata do clã de Estelo obriga sua filha a casar-se para aumentar seu poderio nos saques ao continente. E na cidade livre de Myer, o famoso capitão Velkan, juntamente com seus irmãos de farda, percorrem os cinco reinos caçando criminosos, além de frear o avanço dos piratas de Eskel. Porém, uma nova missão obscura surge e um inimigo desconhecido pode dar início a uma nova era e ninguém, aparentemente, pode ser capaz de frear a Sombra do Leste. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro A Sombra do Leste. Abre aspas. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon Clube de Autores e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro Falar do Escritor Comentado e Dicas Recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, aproveite a promoção do mês de março. Nela está inclusa a resenha escrita e por vídeo, vinculada nas principais plataformas digitais, YouTube, TikTok e Instagram. Além disso, a avaliação no site da Amazon e Scooby também estão inclusas. Isso tudo por R$ 18,00. Não perca tempo. Mande direct no Monique MM18 e deixe que os leitores conheçam sua obra. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Nome Livro.